Boa rapaziada, beleza? Quando surge aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Novamente com o chat disponível pra você trocar uma ideia durante o vídeo, parecendo com live, mas não é live, é um vídeo, tá? Então quem for chegando, deixa aquele like que ajuda muito no nosso canal, na distribuição do nosso conteúdo. E eu tô vendo muito canal aí do Flamengo, canais de outros times, reagindo e respondendo os nossos conteúdos, tá? E eu não acho isso daí ruim não, pra ser sincero. Eu acho que pelo contrário, foi o que eu falei na live de ontem, eu acho que isso ajuda por um todo o movimento de mídia alternativa e até a discussão a respeito aí do futebol brasileiro e tudo mais. Bom, a gente também retomou a nossa lojinha, tá rapaziada? Tem esse boné aqui, ó, entre outros bonés aí do Palmeiras, bonés de clube europeu, bonés de seleção, a gente tem vários aí, tem do Uruguai, da Argentina, Portugal, Brasil, quem quiser, entre em contato. O WhatsApp é o 11984989319, lembrando que você tem a opção de retirar junto com a gente aqui em São Paulo, se você for fora de São Paulo ou fora do Brasil, aí é via Correios, beleza? Então conto com vocês aí, nos adicione lá na loja, porque aí você fica por dentro das novidades da nossa lojinha, beleza? Vamos trocar uma ideia se o Palmeiras, onde que o Palmeiras deixou de ser o tal Real Madrid das Américas e o que o Flamengo faz hoje, me desculpa, o Palmeiras fazia lá atrás. E eu vou provar isso aqui pra você com uma publicação, então já deixe seu like e se liga. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha alheia da minha própria publicação perante ao que o Palmeiras já foi e perante ao que a gente discute hoje, né? Teve muita reclamação, inclusive, nas últimas lives a respeito... Reclamação é muito elogio, né? Reclamação das mesmas pessoas que reclamam, que são os caras que acreditam num elenco incondicionalmente falando. E lembrando, tem uma votação lá no Twitter, fala Insta. Vota lá, que eu perguntei basicamente o seguinte, você está de acordo com o elenco atual? Você confia ou você acha que tem que ter contratações? Vamos usar aqui também os comentários da live pra eu entender um pouco como que você pensa. Acha que o elenco é suficiente pra temporada? Ou tem que ter contratação? Comenta no chat e deixa o comentário aqui também embaixo, tá? Você pode... Rola o chat aí que dá pra você deixar o comentário aqui também. Foi essa publicação que me deu um pouco de vergonha ali. Eu confesso que desde que foi cancelada a página lá, Insta Verde TV, o Instagram tirou do ar, agora já voltou pro ar. Eu tava olhando também o Facebook, que hoje o Facebook, o meu, é linkado com o Insta, né? Eu falei, será que foi alguma coisa do Facebook? E eu abro hoje, você pode ver aí, que é aquela lembrança, né, das redes sociais que elas têm ali depois de um ano, dois anos, cinco anos. 4 de janeiro de 2017. Olha a publicação que eu fiz, cara. Eu coloquei o seguinte. Que fase, meus amigos? Hoje, o torcedor do Palmeiras critica o Michel Bastos e o Felipe Melo. Veja só. Eu ali, tipo, num tom de passa-pano, literalmente. Se o Lugov é isso aqui, ele fica maluco. Mas enfim. Ou talvez ele até concordava nessa época. Não sei, né? Vou perguntar pra ele depois. O Palmeiras, até aqui, gastou cerca de 25 milhões em contratações. E veja bem. Olha como mudou os valores do futebol. Até aqui, o Palmeiras gastou 25 milhões, mais que Santos, São Paulo, Corinthians e todos os times do Rio de Janeiro juntos. Na época, o que todos esses times gastaram, o Palmeiras tinha gastado mais. E ainda faltava o atacante, que depois chegou quem? Miguel Borja, tá? Se somar todos, não chega na cifra do Real Alviverde. Olha o que eu falei, meu amigo. Eu chamei o Palmeiras de Real Madrid das Américas, porque é o que se tinha, né? A própria patrocinadora, na época, falou sobre isso, né? Que hoje é presidente do Palmeiras. Torcedor, cabe mais um atacante nessa lista? Tema de vídeo. Mano, quando eu olhei isso aqui, eu tava na academia. Eu, assim, realmente eu fiquei com vergonha. Eu olhei a publicação, falei, mano, eu escrevi isso aqui. E depois eu fui tentar lembrar o porquê que eu escrevi isso. Porque realmente o Palmeiras, nessa época, ele era o que o Flamengo é hoje. Então, se você parar pra lembrar como foi a temporada aqui, vamos voltar na publicação só pra eu não cometer nenhum equívoco. A temporada de 2017 foi a temporada depois da nossa conquista de 2016. A temporada aí do Felipe Melo, do Michel Bastos, que o Palmeiras fez algumas contratações, a temporada lá do Miguel Borja, mas que o título brasileiro ficou com Corinthians. Então, nessa temporada, o Palmeiras era o time investidor, era o time que é o Flamengo hoje. O Palmeiras mirava as principais contratações. Se um clube respirasse e quisesse contratar um jogador, o Matos atravessava o negócio e trazia esse jogador pro Palmeiras. Foi assim com vários atletas. Então, nessa época, a postura que a gente vê no Flamengo hoje, a gente enxergava no Palmeiras. E o Palmeiras ganhou 2018 com o time reserva, por conta dessa época de contratação. Porque você fala assim, pô, como é que o Palmeiras chegou naquele título de brasileiro com o time reserva depois da chegada do Felipão? Foi porque nessa época aqui de 2017, o Palmeiras ficou em segundo do Campeonato Brasileiro, quase tirou o título do Corinthians. E na temporada seguinte, aquele time que ficou mordido por não ter tirado o título do maior rival, buscou o Campeonato Brasileiro. E é por isso que a gente fala que o Palmeiras tinha e tem essa condição de mercado de ser protagonista, de poder sim pensar num Di Maria. E a gente aqui não ficar falando que é um absurdo de poder pensar em grandes contratações, em grandes movimentos de mercado, até porque nós éramos acostumados com isso. Quando eu citei lá atrás o Dudu, o próprio Zé Roberto, o Dudu só joga no Palmeiras hoje porque o Zé Roberto foi um destaque pelo Grêmio, o Zé Roberto fechou com o Palmeiras, o Dudu fechou também. Então quando o torcedor ele pede e ele fala de contratações, é porque aqui ó, um passado recente revela pra gente que o Palmeiras foi esse time e que pode ser esse time. É claro que lógico que a gente tem hoje a estrutura de base que começa nessa época, então se a gente volta em 2017, foi nesse período aqui. Na verdade, a reestruturação da base, ela começa em 2015 e ela vai melhorando com o passar do tempo. E hoje a gente realmente olha pro time do Palmeiras, o discurso do Abel. Faz sentido que olhar para o futuro do Palmeiras é olhar pra categoria de base, mas se a gente olha pro elenco de hoje, o nosso futuro que é o Hendrick, porque colocaram isso nas redes sociais, né? O futuro do Palmeiras é a base. Então a gente tem que olhar aqui pra você e falar a realidade que se o futuro do Palmeiras é o Hendrick e é a categoria de base, já foi vendido. Então assim, legal. Vendeu o Hendrick, daqui a pouco vai vender o Giovanni, daqui a pouco vai vender o Estevam. Pra onde vai esse dinheiro? Aonde que o Palmeiras vai botar esse dinheiro se não for em contratação? É aonde? O Palmeiras vai construir um shopping, vai construir um estádio por cima do estádio que já tem, vai construir novos camarotes. Pra onde que vai o dinheiro? É isso que é uma parada que tem que se questionar. Porque se o nosso futuro é esse, daqui a pouco a gente tá com uma cifra de clube europeu em termos de negócio de mercado. E só não tá, porque boa parte desses negócios, entre aspas, fracassaram na venda. Porque senão hoje o Palmeiras já estaria ali com valor de mercado. O valor de mercado do Palmeiras hoje já é o valor de mercado de alguns clubes da Europa e poderia ter chegado num valor assim não chegaria num valor de mercado de um Chelsea, de um Real Madrid, de um Barcelona, mas chegaria já no valor de mercado de um clube português, por exemplo. Se vocês podem fazer esse estudo de valor de mercado, pega o Flamengo e pega o Palmeiras e começa a pesquisar valores de mercado de clubes da Europa. Pega o do Basel, pega o da Udinese, pega o valor de mercado do Nottingham Forest, time do Scarpa, pega o valor de mercado, sei lá, do Porto, do Benfica. Você vai perceber que tem clubes que vai chegar próximo a essa cifra. E é lógico, se a gente tivesse pego essa grana, investido essa grana, trazer novos jogadores e ter feito mais venda, que é o que é comum nos clubes da Europa, inclusive eu estou gravando esse vídeo no intervalo de jogo Nottingham Forest ganhando a partida contra o Southampton, está 1x0 para o time do Scarpa, talvez o Scarpa jogue. Então, se você pega, a tendência natural é você ter esse movimento. E foi assim que o Palmeiras chegou em título de 2016 e 2018. então eu não consigo entender, apesar de eu achar a publicação bem da passa pano e ridícula para a época, tinha motivos de você passar pano. Se você pega um torcedor do Flamengo hoje, os caras passam pano no Flamengo. Aí o Fernando Gil que critica um pouquinho ali no YouTube, mas a grande maioria acha um barato a forma como o Flamengo vai ao mercado. E nessa época eu era o torcedor do Palmeiras que adorava ver o meu time, cara, contratando, dançando na loja ali do rival, que é o Flamengo lá no Rio de Janeiro, passando por cima do Corinthians, por que não? Porque o Corinthians ganhou 15 e ganhou 17 e o Palmeiras ganhou 16 e 18. Então nessa época é o retrato de um torcedor que estava empolgado com a sociedade esportiva Palmeiras. E não quer dizer que hoje eu não estou, não quer dizer que hoje eu não esteja empolgado com o que está por vir. Só que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de pensamento agressivo. O Palmeiras pode chegar na quarta Libertadores, podemos acreditar nisso, eu conduzo a minha cabeça para isso. O Palmeiras vai ser o primeiro a ter quatro Libertadores no Brasil e não o Flamengo. Só que será que você que está aí do outro lado da telinha você confia nisso? Então vota lá no Fala Insta, vai lá agora, se você usa aquela tranqueira chamada Twitter, vai lá no Fala Insta, coloca lá Fala Insta e vota se você confia no elenco ou não, porque essa parcial da votação eu vou trazer para o próximo ao vivo nosso. Lembrando que a gente faz o ao vivo lá no não importa o que digam e também estamos na roxinha, quem quiser seguir lá é N-I-O-Q-E-D. As lives a gente faz lá pela roxinha, então bora para a live, coloca N-I-O-Q-E-D, você está ajudando muito no meu trabalho, tá? E não esquece de deixar o seu comentário nesse vídeo aqui também. Lembrando que eu estou sempre deixando o chat disponível com os vídeos aí quando atingem oito, dez, doze minutinhos para a gente poder ter um debate parecido com o que a gente faz nas nossas transmissões. Não esquece também na descrição aqui, nos adiciona no WhatsApp, coloca lá o nosso perfil adicionado porque aí você recebe as nossas novidades da loja, beleza? E pode chamar a gente também, lá tem bonés e camisetas, fechou? No período agora de janeiro, você pode estar comprando junto com a gente aqui, vindo retirar em mãos, tá? Ou então fazendo seu pedido online com frete para o Brasil e fora do Brasil a gente envia também, fechou rapaziada? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me contar o que vocês acharam dessa publicação, se nessa época vocês estavam parecidos comigo ou não. Comenta aqui embaixo. Tamo junto, pessoal. Até mais tarde no Ao Vivo. Valeu!